Ora boa tarde, vim aqui testar as minhas segundo par de Speedgoat 4, estas são novas, são as estrelas agora, entretanto vim aqui falar com as especialistas em Speedgoat, visto que serem elas também umas Goat, vamos lá ver o que é que elas acham. Que tal? A prova? Sola vibrar? Que é que dizes? Ora vê, são malzinhas, muito confortáveis, claro, também é de medo, não é? Eu sei, top, isto para desceres pedras e montes a pique é de melhor, acho que está aprovado. Até pequenita, até pequenita, gosta. Está curioso. Até ficas tola, não é? Top, não é? Esta sola, repara bem nesses taques, taques vibran, não escorrega, alto drop, espetacular, não é?